Oi Fubasa, tudo bom com vocês? Gente, espero que vocês estejam boas Se vocês não te veram, vocês há de ficar Porque hoje, hoje meu amor O tapete aqui embaixo virou um oito Aí chega a tacar a labirintita Gente, eu tenho que parar com essa viração, sabia? Qualquer hora eu vou cair de boca no chão aqui Vou moer meus dedos no chão, levantar sorrindo pra vocês Só com goma da goiaba Hoje Fubasa, nós vamos testar uma receita de torta napolitana Que a hora que eu vi Falei, mas será que é de três cores, igual de sorvete? Eu ia ir lá, cacei saber Eu não sei porque que é napolitana O nome da torta que a boiaba colocou lá no canal dela Que eu vou testar a receita pra vocês Mas eu tava pensando, Fubasa Veja só como que é as coisas Eu tava aqui em casa, assisti com uma vontade Pensando, não falei Fiquei pensando assim Ai que vontade de comer uma torta que eu tô Pois batata, Fubasa Não apareceu a receita de torta no celular? Fiquei pensando, mas gente Quando a gente fala Até vai que o celular tem microfone Deu os dispositivos, escuta E coloca o negócio pra gente lá Mas quando a gente tá pensando Aparecem as coisas Aconteceu com vocês Você tá pensando aparecer as coisas no celular? Isso aí não é tecnologia Isso aí é feitiçaria Eu fiquei até com medo, Fubasa Me arrepiou o negócio aqui Olha o lado esquerdo Mentira, não me arrepiou não Mas enfim Eu não sei o que significa isso Não sei se já aconteceu pra vocês Mas vamos testar a torta, Fubasa Porque a hora que eu vi a foto da torta pronta As minhas lombrigas ficaram assim Daí eu pensei, vou ter que fazer né Vamos testar essa torta da bolitana aqui Que eu já faço o vídeo pra vocês Já testo uma receita Já mato minhas lombrigas Mato os três coelhos em uma caixa d'água só Então se inscreva, Fubasa Que é muito importante vocês se inscreverem nesse canal Não seja coração peludo comigo Tô aqui pedindo pra vocês se inscreverem Então se inscreva Não custa nada pra sua vida Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo do canal Ele vai tuxar mais vídeo no celular que vocês Vai chegar pererecar assim, Fubá Aperta o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos fazer receita Primeiro eu vou começar picando as coisas do recheio Que a mulher deu a receita assim da massa E do recheio, ela não colocou as medidas Eu fiquei pensando, mas ué, como que eu vou fazer? Eu não entendo por que essas mulheres passam a receita Se elas não passam a medida direito Então eu vou meio pro rumo do que eu vi lá Eu peguei oito fatias de mussarela Vou pôr aqui a mussarela E pedi oito fatias de presunto também Nossa, como tá caro o presunto, né? Se bem que a mussarela não deixa pra trás Pedi oito de cada, Fubá E nós vamos picar Olha que papel aqui pro meio Não sou traça pra comer papel? E nós vamos picar aqui, Fubá Em quadradinhos Que é pra poder render na receita, né? Vai picando seu presunto, sua mussarela também, ó Bem miudinho E quanto mais miudo, mais rende Que a vida não tá fácil, não, Fubá Tem que ir picando Nossa, qual foi meu dedo com o meio? Cês acredita? Imagina uma torta de dedo? Ai, credo Vamos colocando o tacho Quem tem esse tacho aqui Tem o melhor tacho do mundo Isso aqui é o tacho da época do Mazarope, querida É quando era feito torta de galinha peva ainda Que não existia o Chester Vou pôr aqui, ó Vai apartando Vamos picar também Um pimentão Será que vai um pimentão inteiro? Lavando aqui embaixo, né? Que vai saber Dá onde sai esse pimentão Gente, eu não sei se precisa de um pimentão inteiro Como eu falei, a mulher não pôs a medida lá Eu acho que o que eu vi verde era pimentão Tirar a rebarbinha do meio aqui Eu gosto de pimentão Não há de ser nada, né? É tudo e comer Depois dá uma rotação na gente E daí vai fazer o que, né? É a vida Pra ver, eu fui na entrevista de emprego Currotando, fubá O quê? Currotando, não Eu fui rotando Ai, currotando Ai, aonde se viu falar um negócio desse Eu fui na entrevista de emprego E tava aquela rotação Aquela vontade De rotar a gente E precisava Ganhar aquela vaga, né? Eu rotava pra dentro De medo de rotar E a mulher sentiu O azedo E não contratar eu Que no fim não contratou, né, fubá? Eu tinha o ódio de Impedir emprego E não contratar a gente Nossa Eu tinha vontade de pular na guela De quem me iludiu Direto a desiludir aí Com esse negócio de emprego Desiludir você também Nossa, eu acho que era pra ter cortado Esse pimentão mais miúdo, viu? Corte miúdo na sua casa Ó, cortei, fubá Vamos apartar aqui junto Com o presunto com a mussarela Vamos pôr dois tomates também Deixa eu lavar aqui Olha que formato de tomate Isso aqui deve não ter nem agrotóxico Isso aqui deve ter coração das bravas já Pra crescer Cresce comprido Parece um pepino Vou picar, fubá, o tomate Miudinho também Não tenha preguiça Que é pra ficar bem gostosa a sua receita Nossa, a faca tá Seca Não tá cortando nem a beira Daí a gente vai cortar tomate Parece que fica pior Cosseira na perna Pode fazer a receita com coceira na perna Imagina se eu estivesse lá No Note a Note Cando a Maria Braga Fazendo a receita Coçando a perna Fazendo a receita Coçando a perna A turma fala Ah, tá com sarna o cozinheiro Aliás, tem um vídeo aqui no canal, fubá Que eu falo da minha sarna Que eu peguei sarna uma vez Ai, que sofrimento Deu uma olhada aí Sarna fubá online Pra vocês verem Ai, que jeito do céu Mas foi uma penúria Eu acho que um tomate Tá, fubá Olha lá, ó Aqui é um tomatão grande Será que um dá? Fala, vocês verem Não conta a receita certa Eu acho que um tomate dá Eu vou colocar esse aqui não Mesmo porque Ela colocou milho também Então aqui, ó Tem um resto de milho aqui em casa Resto não Tá quase cheio Tô tirando a água aqui embaixo Eu tirei aqui Se foi Foi umas três colheres de milho O resto tá tudo aqui Por um milho também, fubá Que é pra alimentar a galinha Que existe diante de nós, né? Caminha tem dia Que chega a cacarejar Uma chasqueada de orégano Make a gosto Orégano aqui E um pouquinho de pimenta, fubá Essa aqui é pimenta do reino Que é só pra assim ajudar a herder a beira E agora nós vamos mexer aqui Bem mexido Que é pra misturar todos os ingredientes Tomar que deu o recheio Tal de você comer Torta magra Com o recheio irregulado É uma tristeza, né? Torta boa Tem que ser uma torta recheada Tô sentindo que o pimentão Era pra ter cortado Mais milho Aí pulou um caros de milho aqui Deve ser alguém que tá assistindo De dentro do viveiro, né? Olha, fubá Depois que tá bem misturadinho aqui Vamos apartar Nessa hora é bom já tá ligando o forno, viu? Que é pra ir esquentando já Pior que tá calor aqui O sovaco chega a cheirar a galinha Essa pecada Agora eu vou pegar metade de uma cebola E vamos dar uma picada mais homeninha nela, fubá Peraí que vocês já vão entender Só pra dar um tchan Não sei se é assim também Que vai comendo as coisinhas E agora, né? Vou pegar o liquidificador, fubá Pra ela fazer a massa E na massa vai essa metade da cebola Vamos colocar três carne com casca Ou seja, três ovos Vamos quebrar aqui, fubá Com a mão só Tcharam Fazia tempo que eu não quebrava ovo nesse canal, né? Também, gente Eu não aguento mais fazer piada com ovo Piada com leite E piada com mais medo, ó Tava falando isso pro Rafa esses dias Não aguento mais Mas a gente vai fazendo, né? Isso aqui é um ovo de galinhas Que nesse calor Tão tão com calor Tão tão com calor Que elas vão na praia pra se bronzear A hora que bota Sai o ovo cozido Daí já não serve pra nossa receita Precisa pegar o ovo na croaca Antes que ela vá pra praia E daí elas usam aquele fio dental O ovo tem que sair assim Pelas beiras do biquíni Bom, coloquei três ovos aqui, né? Vocês viram a conversação comigo Que eu perco até um fio da meada na receita Deixa eu ver na fita Vamos colocar também Duas xícaras de leite Esses dias vocês perguntaram pra mim Fubá Que medida que é a xícara que você fala? Gente, eu não sei Eu meço aqui, ó Tá escrito duas xícaras Não sei que xícara que é Se é xícara de rico Xícara de pobre Se é xícara do 1,99 Ou se é da boutique Eu coloco Tá escrito aqui, ó Duas xícaras Então, vamos pôr aqui Duas xícaras também Vamos pôr uma pitada de sal Que esse negócio de pitada Que me irrita Quanto que é uma pitada? É uma cuillé? É meia cuillé? É uma concha de feijão? Eu não sei Então, opa Eu vou colocar duas Porque vocês sabem que eu gosto de coisa meio sargadinha, né? Eu não concordo com esse negócio de pitada As pessoas que passam receita na internet Tem que dar a quantidade Pitada que eu sei Quando alguém tá pitando um fumo Que nem o saci Daí ele fica com raiva Pega o pito e joga na pessoa Daí dá uma pitada na pessoa Isso pra mim que é pitada O que que faz mais aqui, senhor? Ah, duas xícaras de farinha de trigo Deixa eu ver se tem farinha de trigo Graças a Deus tem A gente deve tá velha Que o último bolo que fizeram com essa farinha Foi pra fazer o aniversário da Darcy Gonçalves De 15 anos ainda Deixa eu pegar aqui Duas xícaras, fubá E vamos tacar na receita aqui também Uma farinha de trigo finíssima, querida E agora eu vou colocar aqui o liquidificador Colocar o pulezinho dele E vamos bater até você ver que misturou tudo Dá uma empurrada na farinha de trigo aqui Que além dela ser véia, ela é teimosa Pronto, fubá Depois que já tiver mais batido Que pandeiro de pagodeiro Em época de carnaval Nós vamos pegar uma cunha de pão royal Pode ser o pão royal de qualquer marca Nós vamos pôr aqui, ó E vamos bater mais um pouquinho Aqui nesse negócio de pulsar a cunha disso Pronto Agora, fubá Nós vamos pegar uma assadeira Nós vamos untar ela com manteiga Margarina pros íntimos, né, querida? Passar aqui a margarina em volta dela inteirinha Em volta não Por dentro Não passa em volta Porque senão vai ser batida no salão Pronto Já tá mais engraxado que calça de mecânico Agora, fubá Nós vamos pegar essa massa Nós vamos colocar a metade Nossa, cheia de cebola Tomara que que gostoso isso Vamos colocar a metade aqui Olha lá, só a metadinha Vamos pegar esse recheio Vamos espalhando aqui, ó Por igual Nossa, mas essa torta Ela fica gostosa, gente do céu Já tá dando água na boca dos ceis Parece que eu tô sentindo daqui Vocês tão com a lombriga acesa Quero que vocês pegando um cargueiro de lombriga comigo Vai bem espalhado, fubá Não deixa uma faísca de presunto pra trás E tá caríssimo Pronto, agora que você vê que tá tudo espalhadinho Tudo certinho aqui Vamos colocar o resto da massa por cima Bem de cavarinho Porque senão afunda tudo Olha que belíssima a nossa torta Ninguém diz, fubá E agora nós vamos levar por 30 minutos lá no banheiro No banheiro, não Meu Deus do céu, lá no banheiro Eu tô ficando louco Não é bom levar por 30 minutos? Aqui no forno, fubá Lá no banheiro O que que eu tô pensando? Vamos levar por 30 minutos no forno No fogo, no talo E depois nós vamos experimentar, boba Espera aí E olha a nossa torta que bonita, fubá do céu Toda colorida Gente, ficou a coisa mais bonita do mundo Cortou um pedacinho, né? Agora eu preciso saber Colorida ela tá, quero ver se tá gostosa Deixei 35 minutos lá, fubá Porque só 30 minutos parece que não coisou Vamos ver se sai aqui também, né? Mas tá grudada Ontem eu não sei se com farinha Porque parece que tá difícil aqui Saiu, mãe Ontem com farinha na casa dos seis Vamos ver o sabor que tá, fubá Gente, que gostoso Eu acho que faltou um pouquinho de sal no recheio Espera aí Mas mesmo assim tá louco de bom, fubá Ai, que delícia Uma delícia deliciosa Só tava morrendo contato de comer torta Hum Tá gostoso, fubá Mas como eu falei pra vocês Eu acho que o recheio Fartou um pouco de sal E tá meio cru por dentro Acho que tem que esperar esfriar, né? Mas tá gostoso Agora eu não sei se tá gostoso Porque ela é louca de gostosa Porque minha lombriga tava pedindo Mas mesmo assim eu gostei Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Eu acho que a moia podia ter explicado melhor Porque ficou meio cru por dentro E meio sem sal Esse povo da internet Eu vou falar bem a verdade Tem hora, viu? Mas tá gostoso mesmo assim Eu gostei Fubá Perder não vai Vocês podem ter certeza Que eu vou comer tudo Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada Boba assim como quem não quer nada Traga mais gente pro canal Fica louco que feliz Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Que semana que vem Eu vou fazer a maior receita Louca de gostosa pra vocês Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau